Pano de Prato apresenta mais uma dica especial pra você. Olá, e a dica de hoje é um leite vegetal maravilhoso, cheio de nutrientes. Higienizei as cascas da batata doce, cozinhei e coloquei aqui, vou processá-la. Isso mesmo, leite de batata doce cozida. Com a própria água você bate, tá bom? Aqui o nosso leite de batata doce, super nutritivo, fica com uma textura incrível. Pra fazer um chocolate quente, pode acrescentar baunilha, pode acrescentar chocolate ou qualquer outro ingrediente que queira. Ele já tem o sabor adocicado por causa da própria batata e fica maravilhoso, gente. Espero que tenham gostado da dica e até o próximo vídeo.